Tiago Alencastro não é apenas colecionador de camisas, é apaixonado pelo Atlético. Seguiu o caminho do pai, seu Saulo Batista. São mais de 60 camisas, todas de jogo, e ele tem um carinho mais que especial por três delas. Essa camisa aqui do Atlético foi usada em 88 pelo William Bailarino. Foi um ponteiro que jogou demais e desempregou os laterais do Goiás tudo. Essa camisa aqui é uma das camisas para mim que mais vale. Essa outra camisa aqui, ela é marcante, mas acaba sendo pulada negativo. Foi usada em 2012, último jogo do Atlético na Série A. Agora depois dessa, só ano que vem que eu vou ter a próxima, porque nós vamos subir. E essa aqui é uma marca do ressurgimento do Atlético. Foi usada em 2006 pelo Anselmo. Nesse ano a gente foi vice-campeão goiano, mas no ano seguinte a gente foi campeão goiano e nós acabamos voltando com tudo. E olha só, a camisa que foi usada na semifinal do Goianão também representa muito para Thiago. As camisas aqui foram usadas na semifinal, no segundo jogo. Fomos eliminados pela Anápolis. Mas depois desse jogo nós tivemos três, quatro semanas de preparação com técnico, aparecendo técnico novo e tudo. E depois disso aí a gente está aí na liderança da Série B, dividido com o Vasco e pronto para subir. Feliz da vida com o futebol que o time vem apresentando, Thiago aposta numa vitória tranquila do Dragão no jogo de hoje. Cara, eu não vou ser humilde não. Eu acredito que seja uma sapatada de uns 2x0, 3x0. Não duvido nem que seja uns 4x0, porque o atleta está jogando demais. Nós estamos com um time encaixadinho. É o time que menos tomou gol na Série B e na Série A, é o time com menos derrota. Então nós estamos muito bem. O time do Goiás não está vindo muito bem não. Estamos saindo da casa do Thiago Alencastro e agora vamos para outro ponto da cidade conhecer outro Thiago. Só que este é colecionador de camisas do Goiás. Chegamos agora na residência do Thiago Libório. O Thiago Alencastro a gente sabe que tem cerca de 60 camisas do Atlético. Agora vamos conferir quantas camisas do Goiás tem o Thiago Libório. A mesa já estava preparada e mesmo sendo imensa, não coube metade das camisas. Aqui são mais de 300 camisas, desde a década de 70 até agora. Entre tantas camisas tem aquelas que foram usadas em conquistas de títulos e claro, aquelas que marcaram mais. Tem essa daqui de 1999, que é uma camisa que eu tenho muito afeto por ela, porque 99 foi um ano muito especial para mim como torcedor. Na minha trajetória como torcedor, 1999 foi o melhor ano que eu já vivi como torcedor do Goiás. Então, por isso, eu tenho essa camisa com grande preço. Para Thiago Libório, a receita não é difícil para o Goiás vencer o Atlético neste sábado. Que cada um daqueles jogadores que estiverem presentes na partida, possa dar o seu melhor, tirar algo a mais do que eles acreditam que ainda não mostraram na competição. Então, eu acredito que é dessa forma que a gente consegue ganhar do Atlético. Som, superação. E na hora de arriscar o placar, ele é bem modesto. Do jeito que a situação que o clube vem passando, um azerta de bom tamanho. E na hora de arriscar o placar, ele é bem modesto.